Está bem, José Um momento especial Que se tornou decepção e abandono Tudo bem Essa prova vai ser um pouco dolorosa E você até vai pensar que te esqueci O tempo vai passar mais devagar Por um tempo a prisão será o seu lar Mas seu futuro eu já decidi Sou Deus de sonhos Pode sonhar Não importa quem sonhou Eu vou realizar Sou Deus de sonhos Tenho planos pra você Depois de tudo isso Se permanecer fiel comigo Você vai entender Tudo bem Essa prova vai ser um pouco dolorosa E você até vai pensar que te esqueci O tempo vai passar mais devagar Por um tempo a prisão será o seu lar Mas seu futuro eu já decidi Sou Deus de sonhos Pode sonhar Não importa quem sonhou Eu vou realizar Sou Deus de sonhos Tenho planos pra você Depois de tudo isso Se permanecer fiel comigo Você vai entender Você vai entender Eu pego no deserto Levo pro Egito E faço governador Eu busco lá no campo Treino no silêncio E faço rei de Israel Escolho entre órfãos E faço rei de Israel Escolho entre órfãos E faço rainha Pra defender o povo Eu chamei quem não pediu Escolhi quem não esperava Pois eu trabalho diferente Na lógica humana Sou Deus de sonho Sou Deus de sonhos Pode sonhar Não importa quem sonhou Eu vou realizar Sou Deus de sonhos Tenho planos pra você Depois de tudo isso Se permanecer fiel comigo Você vai entender Sou Deus de sonhos Sou Deus de sonhos Sou Deus de sonhos Pode sonhar Não importa quem sonhou Eu vou realizar Sou Deus de sonhos Sou Deus de sonhos Tenho planos pra você Depois de tudo isso Se permanecer fiel comigo Você vai entender Você vai entender Você vai entender